e fala turma beleza tá hoje eu tô com esse rádio aí o fio modelinho dele aqui ó pb121 bt tá ligando a tomada aqui e ele só acende essa luzinha aqui ó não sai dessa luz clica aqui ó só pisca lá mas nada acontece pode apertar o que for aqui não dá nada mexe aqui não dá nada não dá nada só tem um detalhezinho quando ligue e desligue ele escuta um tuff aqui ó ó desliguei só ele não quer ligar só que liga ele faz um estralinho alto-falante só isso vou tirar e poder tomar de novo e ele fica aí nesse standby aqui mais nada vamos abrir e ver o que que tá acontecendo turma esse é sujeira alguma coisa eu não sei que é o primeiro radinho que eu pego desse aqui tá bonitinho aqui do lado de baixo tem só tem aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 parafusos que eu tirei aí acho que já sai essa tampa aqui abrir aqui turma primeiramente expressão visual né se a gente for ir desmontando tudo passa batido então tem que ficar meio esperto que teve um rádio desse que eu já fui logo trocando os cristalzinho no desespero e não é vai ser os cristalzinho também dá isso não pega rádio nem nada vamos por etapa transformador não é porque tá acendendo o ledzinho os diodos aqui então aqui eu acho que tá tudo trabalhando normal né ele tá numa espécie de standby tem algumas umas machinha ali espécie de um xixi de barata não sei aí turma eu vim mexer na soldinha porque eu lembro que teve um rádio que eu fui mexer nele ele não queria funcionar aquela chavinha seletora lá tava com problema tipo assim eu fiz uma limpeza na chavinha na seletora ali de usb pendrive rádio aí voltou funcionar então baseando nisso eu tô aqui aqui não tem aquela chave de deslize é tudo botão mas tem essas plaquinhas aí eu tô aqui com cuidado cutucando aqui porque eu tô vendo que tem alguma soldinha trincada chegando aqui turma nesse pino não sei se vocês conseguem pegar aí ó mas esse pino tá tava mexendo aqui ó acho que é uma solda trincada viu grande aqui ó então vou fazer uma ressoldinha aqui fazer uma ressolda nesse espino vamos ver se volta vamos só na ressolda primeiro ressoldei ali turma não resolveu tá ficou do mesmo jeitinho vou ligar ó soldinha ali já tá refeita mas ó lá mesma coisa e tal é engraçado que aquilo apaga e depois não volta de novo só volta contigo e põe na tomada tá do mesmo jeito vou tirar essa placa daqui vou continuar na inspeção visual aqui medindo os botão de função aqui eu já fiz um teste rápido aqui nesse capacitor tem o 5 volt aqui do wi-fi tem extensão aqui tem 5 volt aqui no fio vermelho então tem certas tem tensão na placa aqui eu me disse meio rápido que eu quando eu tentar achar o defeito mais rápido eu faço isso né começa assim nos capacitor que dá dá para medir igual esse aqui deu para medir ó temos que o terminalzinha tá mais fácil vou medendo aqui e com esse teste rápido eu sei que o setor da placa tem alimentação então não é uma espécie de curto né eu vou tirar lá se eu não achar nada eu já vou vir no cristal do processador por aqui não sei não para desencargo de consciência de consciência mesmo tirei o painelzinho ali já só sim parafuso segurando 6 né vou mostrar ali corinho aí eu tava medindo aqui testei botão por botão né o teste aqui de bip turma é o zero aí tinha alguns botãozinho tava meio falhando né agora tá normal quando eu aperto e bip botão botão power tava meio falhando aí eu peguei já abri aqui bati um produtinho aqui nos botão botão e já ficou afiado vou montar ali agora não sei se vai ser isso aqui não então eu já fiz limpeza eu fiz tudo o básico primeiro limpei já troquei esse cristal troquei isso só para desencargo de consciência mesmo mas vamos parar de brincadeira começar a trabalhar agora porque não é defeitinho à toa isso aqui não eu já fiz todos os procedimentos se fosse defeitador tinha voltado então depois que eu liguei ele eu não achei nenhum curto né turma mas eu liguei ele fiquei com a mão assim um pouquinho assim um pouquinho eu percebi que essa região tá morna vamos ligar a câmera térmica e ver aonde tá esquentando aqui esquentando mas tá esquentando bem pouco a mão não dá para pegar e depois vamos medir as tensões aqui nesse transistor para saber vamos ver aqui pelo defeito parece que é tipo um transistor que eu fui trilhando aqui ó o botão power é o sinal do botão power vem aqui passa somente pelos diodinho aqui então tem nada a ver com o botão que o botão já vem para o mico e o micro então tá mandando mais sinal para outros componentes ligar e não tá tendo esse esse chaveamento então eu cismei de alguns transistores desses algum desses transistores aqui não tá fazendo o papel esses meios transista agora então vamos ligar a câmera ver quem tá quer sendo bem saber o setor que tá em fuga não sei e vamos medir tensão vamos começar a trabalhar mas em termos técnico mesmo porque aqui na limpeza se tem que o cliente chegou já vou lá eu acho que é sujeira só a limpeza então para o cliente ver aí que eu fiz a limpeza dele não resolveu então bora para os testes mesmo deve ter algum componente aí em fuga entrando aqui turma na térmica aqui vai ficar mostrando esse claridãozinho porque é uma chapinha metálica aqui também então tem essa chapinha metálica a gente tem que ignorar deixa eu ver se eu volto normal aqui ó chapinha metálica aqui ela reflete a luz dentro do sensor que temperatura de volta então vamos ignorar essas duas luzes aqui e vamos ver se a gente vê alguma coisa diferente na hora que eu ligar a máquina só vou posicionar a câmera posicionado então aqui tá brilhando já deixa eu puxar esse transistor mais pra fora aqui ó aqui ó então vamos ficar de olho nos transistor aqui ó nesses três ou em algum SMD esse clarão aqui já é normal tá frio eu vou pôr na tomada aqui turma 1 2 pus na tomada vamos esperar ver se alguma coisa muda aqui ó eu vou apertar o botão power aqui quer dizer deixa eu ver power apertei pau agora ó pau não power que eu falei ó aí ó acendeu alguma coisa aqui turma como essa camerazinha minha tem um atraso aí eu agora vou ter que pôr o dedo mas é por aqui ó alguém pegou vocês pegou aí que aqueceu essa região e a luzinha apagou e agora vamos eu tô achando que é um desses transistorzinho aqui galera que tá aquecendo mas eu já sei que o erro tá por aqui tá aqueceu tão pouquinho que nem com o dedo aqui eu consigo perceber nada só depois que eu vi na câmera que eu segurei esses carinha aqui ó eles estão estão morninho mas é difícil pegar ó esse pequenininho pode aumentar aqui ó vamos medir uma extensão a gente entender o que que tá acontecendo e eu vou pouquinho negativo aqui já tem já fiz até um furinho ali o que tomou nessa medina esse transistorzinho aqui deixa eu ver ok tem 14 volts no na base coletor 14 emissor eu pra mim isso aí é normal né tem um transistor smd aqui e só tem dois tá pulsando aqui ó 2 volts e no coletor e no diodo zen aqui também tá pulsando aqui ó e agora esse aqui que tava escondidinho de baixo ali da blindagem que eu puxei que eu puxei pra fora olha tá dando 4 volts no terminal terminal não né gente tem que falar direito aqui é a base 4 volts na base coletor 14 e no emissor 3 aqui eu achei estranho porque se esse transistor tem 14 aqui no base coletor emissor isso aqui também tinha que ter né eu acho então vamos pra medida de diodo que quando eu vou procurar teste aqui ó de medir transistor eu procuro tipo assim dois diodos medida de dois diodos no transistor ó aqui eu não achei medida de nada vou inverter as ponteiras pontas aqui ó ó que eu achei um diodo e que eu achei o diodo a gente tem que mexer deixa uma ponteira quieta e mexe com a outra eu vou explicar nesse transis grandão e que ele tá mais fácil nesse primeiro terminal que é a base então vou por vermelho na base vou com preto no coletor não achei diodo e não achei diodo, a base é o pino que a gente tem que pôr uma ponteira e ficar quieto na base, a base é a referência pus a preta na base agora, então eu vou no coletor achei a medida de um diodo e no emissor aqui outro diodo então pra mim esses dois transistos estão ok, agora eu vou vir aqui, na maioria dos rádios um transistor é NPN e outro é PNP então se esse aqui achou o diodo com negativo na base, eu creio que esse aqui tem que ser o positivo na base então vem aqui no coletor 350, já deu uma alteração no emissor 600, um diodo tá bom, achei um diodo praticamente dois diodos, porque deu esses 300 aqui, mas tá me baixo pra me inverter inverter não é pra dar nada não é pra achar diodo aqui achei 300 de novo já tá errado isso aqui e no emissor tá normal subiu então aqui eu tô achando 300 milivolt entre base e coletor desse transistor que tá escondido aqui mesmo em vertente eu acho que ele tá em fuga eu acho que ele tá em fuga e ele deu a tensão diferente esse aqui ó a tensão dele tem 14 volts ali e 4 lá com a do outro ele deu tensão diferente e a medida dele também não tá certa não viu eu achei só um diodo e tá aquecendo então já tem 3 indícios que pode ser ele eu vou ter que tirar ele da placa pra gente testar eu soltei os parafusos aqui já vou virar minha preocupação é que ele tá perto do amplificador de áudio então aí eu vou saber se é só ele depois que tira vou tirar aqui os 3 terminalzinhos eu tô explicando direitinho porque quando eu assisto o vídeo aí a pessoa só mostra onde tá o defeito ferro frio só mostra onde tá o defeito e não mostra como ele achou o defeito fica meio ruim né e quem quer aprender galera gosta de saber como é que esse cara achou esse defeito né agora quem só quer consertar o rádio não vê uma dica que já vai lá e troca não é vê outra troca não é até jogar o trem fora e se não for o transistor pelo menos talvez esse vídeo dá alguma ideia pra você medir outras coisas aí mas eu confesso se não fosse essa câmera térmica aqui não sei se eu ia medir ele porque quando a gente tá meio cheio de serviço atrapalha por isso que eu não gosto de pegar muito serviço a gente pega muito serviço a gente fica mexendo um pensando no outro aí a gente vê que o trem tá meio difícil é um rádio não dá pra ganhar muito tá difícil não vou largar isso aqui vou mexer na televisão ali isso é o problema da gente eu já tava quase fazendo isso só que eu falei não vou dar uma olhada na câmera térmica eu vi essa variação aqui aí quando eu tô com tempo não vou mentir não quando eu tenho tempo mesmo eu vou medindo transistorzinho por transistorzinho resistor por resistor ó e vou medindo isso aqui tudo e quando eu tô sem tempo eu já fico meio pavorado eu acho que todo mundo é assim esperar o ferro aquecer e tirar aquele carinho dali só memoriza aí que as costinhas dele é pra trás ó que tem uma costinha aqui ó cromadinha e a frente dele aqui não é então a costinha cromada é pro lado dissipador pronto tirei o transistor confesso que eu gelei tudo agora agora eu tô meio assim ó porque medindo aqui ficou do mesmo jeito ó ainda tá os 360 aqui tá normal ó tô em dúvida mas o transistor também galera tá com problema deixa eu arrumar aqui pra gente medir os transistor já tava desanimado porque eu já procurei pra todo lado né 50 conto pra comprar um transistorzinho desse eu tenho um tarot aqui custei achar tá que o destino é né turma eu vou ler todos aqui não é a hora que eu desisti mesmo tava guardando as caixas achei um perdido lá no fundinho que eu queria ai 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 é engraçado demais né igual vou medir aqui turma os 20882 né e por isso que tá extraindo esse rádio ali ficou resistência baixa na placa então eu pensei então não é o transistor aqui eu tô na escala de diodo né turma e aqui ó a gente tem que achar a medida de dois diodos né a base é o primeiro ele é N NPN então ó eu tô achando só um diodo aqui ó NPN então é positivo na base né tá invertendo aqui ó eu teria que achar alguma coisa nesse pino do meio mas o pino do meio tá morto ó não achei nada de novo e nada esse aqui tá certo esse eu achei o diodo então invertendo ele tem que sumir o diodo mas engraçado que o pino do meio galera não tá dando nada com ninguém ó não dá nada aqui não dá nada aqui nada invertendo aqui tem um diodo e aqui não tem nada então esse transistor tá queimado aqui ó e é bem o pino que tava chegando nos 14 volts e aqui ainda tá ali na placa tá resistência baixa então antes pôr o transistor novo a gente tem que decifrar isso pode ser que aquela resistência baixa lá matou esse transistor eu só tenho esse se eu colocar isso agora eu vou medir isso aqui procurando dois diodos primeiro pino ó tem um diodo aí 640 outro aqui 640 eu achei dois diodos em relação a base a base que é se eu inverter em relação a base eu não tenho que achar mais nada que eu já achei meus dois diodos então o transistor tá ok nada nada então a medida certa de transistor é essa dois diodos internos em relação com a base a base aqui fica quieta achei um diodo achei outro aqui beleza esse aqui não tem não tem diodo aqui e tem um diodo aqui então esse aqui tá realmente danificado mas eu não vou agora só soldar ele ali esse aqui queimar de novo eu tô rodado eu vou ter que gastar 50 vou ver o que eu faço acho que eu vou injetar a tensão na placa primeiro eu vou trilhar pra onde essa tensão tá indo aqui beleza e se eu não achar nada eu vou soldar no lugar mas eu vou fazer mais uns testes aqui então vou matar meu último transistor fazer um teste aqui turma eu vou pôr o transformador no lugar vou pôr o trafo no lugar aqui vou ligar e vou medir quantos volts chega lá no pino do transistor pra mim saber se tá normal se tiver chegando tensão normal ali no primeiro e no segundo pino é porque tá tudo certo aqui precisa ligar só o transformador que é conector da bateria esses outros cabos flat aqui não vou nem ligar que eu vou medir só ali não vou ligar esse que é o do botão power estava esquecendo talvez a tensão no transistor vai aparecer só depois que aperta power beleza o rádio tá ligado e a luzinha tá acesa vamos ver aqui na base não tem nada vou apertar power power aqui dá o pulso tá vendo ó dá um pulso de 8 volts então a gente tá no caminho certo ó então aqui chega o pulso de 8 aqui no meio chega alguma coisa chega chega 14 volts no meio e aqui no coletor era pra ser saída do transistor que susto fez um puff no alto falante aqui quase morri esse bagulho do tufo ele já tava fazendo no começo faz puff no alto falante vez em quando então quer dizer ele tá do mesmo jeito a luzinha standby tá acesa eu tô apertando o power aqui ele tá fazendo puff no alto falando realmente é esse transistor que sorte se tá chegando tensão aqui então normal pode ser que a resistência aqui é baixa ele tá desligado capaz que quando aperta o power aqui chega tensão resistência aumenta é um rolo que então é só pôr o transistor aqui pelos meus testes pôr o transistor fazer esse rádio funcionar aqui matutando também quando eu trocar o transistor aqui é só eu ligar na fonte bancada ali no lugar das pilhas pra ver se funciona porque eu já tinha feito esse teste mesmo assim não quis ligar porque na pilha ali na fonte bancada eu consigo controlar a corrente se tiver mais coisa errada eu consigo controlar a corrente ali na fonte se eu ligar direto no transformador direto na tomada se esse bicho começar a puxar uma amperagem alta não tem como nem eu não tem como eu tá regulando o transformador então eu vou fazer isso vou soldar esse carinha e vou ligar esse da bateria aqui ó que aí já já protege o negócio perdi a solda soldinha que eu gosto de pôr assim e segurar uns 3 segundos pra dar tempo da solda atravessar né pro outro lado da placa lá ficou a solda mais garantida beleza vou fazer isso aqui nos 3 terminal e volta coloquei o transistor mas só por desencargo de consciência eu tirei esses capacitor que alimenta aqui o transistor tem esse aqui que vai pra base tirei testei ele tá ok e esse aqui que sai do coletor também testei aqui tá ok ó ele é de 220 tá dando aí 211 tá aceitável eu vou tirar isso aqui também porque eu não fui com a cara dele desde do começo do vídeo mas estiver tudo ok isso aí eu vou só terminar de testar os capacitor e já fazer a limpeza e já vem pro teste aguenta aí eu tirei aquele último lá ele também não tá tão ruim não também ele tá dando aí 200 mas o problema é que ele tá com uma assadinha aqui eu não sei se foi eu que amassei vou trocar só com o do amassado mas não tem nada a ver com o capacitor não se o transistor é fraco vou trocar o transistor aqui e só troquei esse capacitor troquei porque ele tava amassado mas não vi nenhum capacitor ruim não só o transistor mesmo aqui vamos montar aqui enquanto eu monto vou contar a história do rádio aí pra vocês vamos ver se eu tô errado né a dona trouxe o rádio aqui e já pediu pra fazer o orçamento só que essa semana chegou muito serviço tô muito cheio eu falei pra ela que eu tava lotado de serviço que eu ia ao rádio dela quando eu pudesse tudo bem beleza deixou ontem foi cedinho 8 horas da manhã ela já me ligou deixou ontem chegou às 4 horas da tarde não sei sorte que quando tem muito serviço eu fico aqui trabalhando até 8 horas da noite 9 eu fico tentando dar uma agilizada então ontem até 8 horas da noite eu já vi que essa medida tava errada aqui aí eu tava muito cansado fui dormir hoje cedo continuar os testes aqui do transistor beleza mas como ela me arrochou 8 horas da manhã eu já eu já tava cismado desse transistor eu já ia na internet enquanto a peça chega aqui eu vou pedir esse transistor enquanto esse transistor chega da internet eu vou arrumando outras coisas é o único jeito aí eu falei pra ela ó então o transistor aqui que tá medida ruim eu posso eu tenho que pedir ele na internet olhei no mercado livre 5 5 transistor desse aí vai sair 50 conto eles não vem só um se achar só um pra vender 50 40 5 é também o mesmo preço aí eu falei pra ela passei pra ela ó a peça tá 22 reais 5 transistor mais 22 o frete 44 eu aqui eu vou cobrar 50 reais de mão de obra no mínimo pelo amor no mínimo 50 reais de mão de obra fazer isso aqui pra ela acredita que ela pegou e achou caro não sei não entendi ela pegou e me mandou um áudio falando assim mas o que que eu vou fazer com essas outras peças não tem jeito você arrumar pra mim aí compra essas 5 peças arruma pra mim fica com as outras peças pra pra ficar mais barato com certo eu ai mas mais barato do que 50 reais gente difícil nem eu peguei e falei pra ela eu falei ai dona mas se eu começar a fazer isso é porque o mercado livre só vende 5 peças não tem jeito comprar 1 1 é 50 5 é 50 quem compra é santo mas se eu começar a fazer isso com todo mundo que chega aqui tem uma peça e um transito queimado eu vou pedir um transito só vende de kit de 5 de 10 se todo mundo chegar aqui eu comprei esse kit de 5 e de 10 montar pra mim ficar com as peças eu vou ter que começar a misturar peça com arroz e com o meu eu vou ter consciência pesada dela me levar mal mas não é verdade isso aqui é uma consequência vamos supor vai ficar uns 90 real que agora eu vou dar um desconto que eu peguei transito da sucata ia ficar uns ia ficar uns 90 e poucos reais 100 para arrumar esse rato pera ai deixa eu ajeitar aqui ia ficar 90 e poucos reais sendo que 50 reais ia para o meu bolso que eu já falei para ela 50 real minha mão de obra e aí eu tive que ficar explicando eu tenho que ganhar no mínimo 50 reais para consertar um negócio desse de livro agora se as peças vêm quatro é consequência todo cliente que vim quiser você vai comprar cinco peças não então usa uma e dá o desconto das quatro que eu só vou precisar de uma aí eu vou começar a ganhar 10 real 20 real não tem jeito não tem como fazer isso se o cliente quiser levar as quatro peças leva se ele quiser me doar as quatro peças doa mas minha mão de obra eu mantenho ela fixa com as peças ou sem peça agora como vou arrumar isso aqui eu posso entrar no site do chinês e comprar esses transist mais barato para ter que de estoque mas esse tipo de coisa é ruim né turma porque hoje em dia R$50 não vale nada você vai pôr R$50 de arco no carro não anda nada vai lá é um quilo de carne e uma latinha de escola sei lá entendeu tá difícil para todo mundo eu espero que os clientes entendam aí que não é peça que a pessoa não está comprando peça faz parte só que a mão de obra do cara tem que ser separada eu sou meio honesto né já falo peça é tanto mão de obra é tanto aí fica nesse jogo vamos largar de embromação turma vamos ligar o bendito aí ó aí ó aí ó passa uma musiquinha aqui mas tá ligou então turma ficou 100% o encrenqueiro deixa eu mostrar direitinho que já faz a capa do vídeo o encrenqueiro é esse rapazinho aí ó beleza se gostou deixa o joia se inscreva mais dica e até o próximo pepino fui ó ó ó ó Obrigado.